A chuva da semana passada não foi suficiente para amenizar a situação no campo, principalmente na produção de grãos no oeste do estado. Seis municípios da região já decretaram situação de emergência. Segundo um levantamento da EPAGRE, cerca de 30% da safra de soja e milho da região foi afetada. Com a estiagem, que já dura quase três meses, as plantas não se desenvolveram de forma adequada, o que prejudica a colheita. No milho a gente teve esse déficit hídrico justamente na fase de floração e de enchimento de grãos. Na soja a gente tem cultivares de ciclos mais longos, então os mais afetados agora no início foram os de cultivares de ciclo precoce e a gente tem cultivares de ciclo longo que necessitam de chuva para finalizar seu ciclo. Somente no município de Campos Novos, que é o maior produtor de grãos do estado, o prejuízo chega a 70 milhões de reais. Essa propriedade foi uma das atingidas pela falta de água. Principalmente no milho, que eu estou com a previsão de perca de 15% a 20% ou mais. E no soja dá uns 15% também. E agora estamos esperando ver se vem mais uma chuvinha aí para não danificar mais o prejuízo do soja, porque o milho, o que era para dar, já deu. Obrigado. Obrigado.